Fala galera, aqui quem fala é o Vitor Henrique e você está assistindo mais um vídeo no canal Vitor Henrique Series e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente que eu queria fazer há muito tempo já e vocês vão gostar bastante que é vídeo de gameplay e hoje eu vou jogar Emily Wants To Play é um jogo de terror e tal e é isso não sou muito bom de falar assim é isso, espero que vocês gostem se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve se inscreve aqui embaixo, dá seu like se você ainda não dá like no youtube eu não recomendo o vídeo para você então é isso bora então galera a gente já está aqui vamos lá né eu espero que... eu estou sentindo um susto já eu não estou chegando eu não estou chegando na sério eu não estou... jovem caraca eu não estou chegando não a mentira que eu tinha lanterna ah mano eu tinha lanterna cara não acredito ah mano ah cara bora então pô velho eu tinha lanterna e não sabia foi mal foi mal pessoal foi mal é minha primeira vez fazendo gameplay assim sério entendeu então eu espero que vocês gostem do vídeo espero que o vídeo fique bom né e... é isso porque... como é que eu saio e... 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 será que dá para abrir caraca não dá para abrir aqui ia ser legal né se a gente fizesse esses vídeos assim jogasse algum jogo em live né só que tipo não ah não tá tu não me engana ela não me engana eu já sei o truque dela né eu já sei o truque dela eu acho que eu sei é... é... eu sei tá... ok é... ok 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 vamos lá vamos lá vamos ver não dá para abrir as gavetas não tá ah tem que ir para o banheiro parece não é verdade eu acho acho que tem que ir para o banheiro né não acho que o banheiro é um... não é um dos progressos acho que sim eu acho é vamos para cá então ó aqui é a cozinha se você quiser dar sugestões de jogos também você pode ir no meu Instagram essa não é uma boa hora para falar você... deixa eu falar não é... se você quiser dar sugestões de jogos e ficar por dentro das notícias do canal por dentro das notícias das produções do canal das séries, dos filmes você segue meu Instagram ok meu Instagram ó bom Vitor Henrique Séries ok e aí você pode ir lá no meu privado botar sugestões de jogos sugestões de... de qualquer vídeo porque o principal foco do meu canal são as séries de produções de filmes mas eu também posso tirar o tempo livre do meu canal para fazer esse tipo de gameplay como vídeo de unboxing também várias coisas que eu já fiz no passado e eu posso fazer hoje em dia também então... é... é... então... e é isso tá... vamos focar no jogo aqui porque se não... se eu não focar no jogo vocês já imaginam que pode acontecer né... tá... cara essa é a menina mais chata acho que ela e o palhaço né ela e... não cara todos todos são chatos todos são chatos é impossível todos são chatos é... é simplesmente caramba ai cara quase me matou ela quase me matou cara ela quase me matou mano quando eu levar um susto eu vou ficar com tanta raiva é porque tipo eu não sou muito de tomar susto mas tipo enfim no tomo é meio que meio engraçado aí sei lá né tá cara só tava testando minha habilidade de correr e andar e ela já... ah cara ok anda é eu prefiro correr é bem melhor eu já tenho três jogos na minha lista esse é o primeiro Emily Wants To Play é... eu não vou falar né o jogo onde ela tá eu tenho como eu tava falando né eu já tenho três opções de jogos na minha lista e... esse é o primeiro jogo esse é o primeiro jogo da minha lista e ai eu já tô jogando e ai... tem mais outros dois mas como eu tinha falado vocês também podem mandar opções de jogos né que ai né quando eu tiver um tempo livre né se eu tiver um tempo livre se eu tiver fazendo produção nem série nem nada eu posso até tentar né fazer no meio de uma série não sei mas quando eu tiver um tempo livre eu já gravo eu já... já posto aí vocês deixem nos comentários se vocês gostam ou se vocês gostaram desse tipo de vídeo né que ai eu já... a opinião de vocês é muito válida pra mim saber se eu... continuo a postar esse tipo de vídeo ou se as produções são bem melhores enfim eu tô falando demais né e por isso que... então... vai tá ok a técnica é só por ir pra um canto a técnica é só por ir pra um canto assim que... né que ela não vai teletransportar pra tua costa né caraca... caraca... juro que se eu me assustar tomando água... cara... vamo lá... cara... toda vez eu confundo a porta da saída com outra porta qualquer... não... 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 vai até aqui cara... ou só cego ou não sei entendeu porque ela é preta e eu só enxergo o branco tá ligando cara... eu não paro de levar pra cara eu fui matar... por favor some não... eu tô querendo brincar calma não sei porque tá... bora ela não some thank you olha essas cartas aqui bora ficar... olha essas cartas aqui é... join... os... ah não... não... mentira não... eu tava preparado ali eu tava preparado mano palhaço cara mano eu só não olhei pra ele porque tipo... ele tá rolando a carta tá ligado tá ligado mais uma vez é... acho que o palhaço não tá aqui eu lembrei o palhaço não pode se mexer agora é que eu lembrei o... é... o palhaço quando ele faz a risada né e tal eu lembrei agora é que eu tava confundindo com... com Emily 2 eu tava confundindo com Emily 2 é que Emily 2 a gente olhava pro palhaço a luz verde mas tá... aqui... tá... no segundo é a mesma coisa só... só muda que tem luzinha né... vermelha, verde... é... Mano, eu acho que o mais chato O mais chato é o O Rich Acho que o nome dele é assim, né? Rich? Não É algo assim, parece que o nome dele Ele sai correr atrás da gente igual uma louca Bem louco Eu não tô gostando de jogar esse jogo Mas tá Eu vou morrer Eu vou morrer Tá para o absurdo, eu vou morrer Muito obrigado Eu vou morrer agora Acho que é bom trocar de câmera Morar Morar trocar de câmera Não sei, acho que Não sei Mano, vai embora Caramba Por que? Toda vez que ele aparece Parece assim que a gente já vai se assustar, entendeu? A gente não consegue prever assim Quando a gente parou a tempo Vocês estão percebendo Eu tô falando Só para não me assustar tanto Enfim Porque no primeiro susto No primeiro susto Ah não Não Cara, eu escapei Não Cara, eu escapei Cara, eu escapei É que o banheiro É que o banheiro É o que? Eu fui lá Nossa, nossa, nossa Cara, eu consegui Eu consegui Veter a cara na porta dele Nossa Não, mas ele é muito chato Sério Ele é o pior Ele é o pior Ele é o pior Se eu ficar dentro do banheiro O que acontece se eu ficar dentro do banheiro? A dor Ok, eu sabia Eu sabia Em vez de eu voltar Eu fui contra ele Morri Simples Assim Enfim E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Chegou até aqui Se inscreve no canal Já deixa o like aí Né Porque se você gostou Já tem que deixar o like Tem que deixar o like Cara Tem que deixar o like Porque Não é nem por mim Porque se você gostou do vídeo Não deixar o like O Youtube não vai recomendar o vídeo pra você Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder esses Esses Tipos de vídeos Né Esses tipos de vídeos futuros E claro Principalmente a produção Minha próxima produção agora Versão bonecos Homem-Aranha Se em volta para casa Se você amou esse filme Eu tenho certeza que você vai gostar muito Da minha série Tá aqui o trailer Eu vou deixar bem aqui No cardzinho o trailer E você já aperta aqui Não aperta agora Calma Calma Não Calma Não aperta agora Vou deixar o trailer aqui Pra você ver No card Tá Depois que você acabar esse vídeo Já vai lá Ver o vídeo Do trailer E já Se prepara pra Essa série Que vai ser uma série bem legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou gravar outros vídeos De Gameplay Pra vocês Mas eu só vou postar Se vocês deixarem Muitos likes nesse vídeo Meta de like pra esse vídeo São 20 likes 20 likes pra esse vídeo Se esse vídeo bater 20 likes Nossa Vou trazer Vou trazer mais um jogo E não esquece Vai aqui no meu Instagram Vai aqui no meu Instagram Vitor Henrique Sérias Bota lá No privado Bota lá Sugestões de jogos E é isso Valeu E até a próxima Falou